Faleceu na manhã desta quinta-feira o ex-jogador do Criciúma, Edson Pavan, aos 48 anos. Edson lutava contra um câncer no pâncreas. Ele foi lateral esquerdo do Criciúma, atuou na equipe carvoeira nas categorias de base e também no profissional, e jogou no tricolor de 1990 a 1993. Edson Pavan deixa quatro filhas. O velório acontecerá no cemitério do bairro São Luís, em Criciúma. A direção do Criciúma lamentou o falecimento. O bandeirão do estádio Heriberto Rilse foi colocado a meio mastro.